17 pessoas ficaram feridas depois de um acidente com um ônibus no sul do Equador. O Corpo de Bombeiros, em seu Facebook, afirmou que o acidente, cujas causas ainda são desconhecidas, ocorreu no trecho de Tierras Coloradas, com um ônibus que fazia o trajeto Guayaquil-Cariamanga. Nesse mês, morreram mais de 40 pessoas em vários acidentes no país. Em um deles, morreram 12 torcedores de um clube equatoriano de futebol e 30 pessoas ficaram feridas quando voltavam para a sua cidade depois de assistir uma partida. Em outro que envolveu um ônibus da Colômbia, morreram 23 pessoas, a maioria colombianas, e 22 ficaram feridas.